Item 8, processo 48.500, 25.15, 2003, dígito 29. Atualização da curva do custo do déficit de energia elétrica e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças. Diretor relator, doutor André Pettone. Em 5 de dezembro de 2013, a CEM emitiu a nota técnica 158, propondo a atualização da curva do custo do déficit de energia elétrica e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças para 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de fixação dos custos do PLD máximo e mínimo, previsão da Lei nº 10.848, no Decreto de 2005, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. As atualizações da curva do custo do déficit do limite máximo do preço de liquidação de diferenças, o PLD, estão previstas na resolução 682, de 2003. Por sua vez, a forma de cálculo do valor mínimo do PLD está estabelecida na resolução normativa 392, de 2009. Os parâmetros previstos nas resoluções citadas acima foram, assim, mensurados. 1.132,72 reais por megawatt hora, referente ao preço estrutural das UTS Pauferrum e Thermomanaus Diesel. Usina termoelétrica mais cara, com capacidade instalada maior que 65 megawatts, declarada no PMO para o mês de dezembro de 2013, visto que o valor do PMO de janeiro só estará disponível na última semana de dezembro. O outro parâmetro é 5,49% referente à variação do IGPDI entre os meses de novembro de 2012 e novembro de 2013. E, por fim, de 7.318,15 dólares por gigawatt hora, referente ao custo variável da usina hidrelétrica de Itaipu para o exercício 2014, considerando o rateio de energia cedida pelo Paraguai ao Brasil, e de 1,931 reais por dólar, referente à média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano, entre 1 de dezembro de 2012 e 30 de novembro de 2013, ou seja, seria a taxa de convação real do dólar. Nesses termos, a curva do custo do déficit resulta para os patamares correspondentes nos valores apresentados na tabela 1. Então nós temos aqui os patamares para uma redução de carga entre 0 e 5%, o valor de 1.364,42 reais, para uma redução de carga superior a 20%. O custo do déficit para 2014 passa, então, de 6.626 reais para 6.989,90 reais. O PLD máximo atualizado pelo IGPDI resulta em 780,03 reais por megawatt hora. Esse seria o preço máximo do mercado de curto prazo, de acordo com a resolução 1.396 de 2012, e sendo que o PLD máximo para 2014, ele passa a ser 822,83 reais. E o PLD mínimo foi calculado em 14,13 reais por megawatt hora. Para 2013, tem o custo ao TE Itaipu, a taxa de conversão do dólar, então, com o PLD mínimo para 2014, atualizado pelo dólar, vai ser, então, de 15,62 reais por megawatt hora. As atualizações propostas para a curva do custo do déficit e os limites máximos e mínimos do PLD para 2014 estão de acordo com o previsto nas resoluções 682 de 2003 e 392 de 2009, motivo pelo qual devem ser homologados. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0025.15.2003 de 2009, voto pela aprovação da resolução homologatória, que atualiza a curva do custo do déficit e da energia elétrica e os limites máximos e mínimos do PLD para o ano de 2014. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação da resolução homologatória, que atualiza, então, a curva do custo do déficit e da energia elétrica e também os limites máximos e mínimos para o PLD de 2014, sendo o limite máximo R$ 822,83 por megawatt hora e o limite mínimo de R$ 15,62 por megawatt hora. Próximo.